Aqui vem o Boom Shakalaka! Algumas aconteceram, inclusive, antes de eu começar a acompanhar a NBA, mas foram marcantes pra mim, de repente, na primeira vez que eu assisti, ou então por serem exibidas repetidamente na televisão ou em vídeos na internet. Antes de mostrar, então, as 10 enterradas que eu selecionei em formato de top 10, aquele recado esporádico que eu dou, quem não é inscrito aqui no Boom Shakalaka, se inscreva para receber avisos quando eu lançar vídeos novos. Tem uma marca d'água aqui no canto, é só clicar ali, ou então entra no meu canal, tem lá o botão inscrever-se, ou subscribe se for em inglês, ou suscribir se for em espanhol, que não sei, na verdade, como é que é em espanhol, eu inventei isso agora. Mas sem muita enrolação, então, aí vão as 10 maiores enterradas da história da NBA, seguindo meus critérios. Começando com o número 10, Vince Carter jogando pelos Nets, em cima de Alonso Mourning jogando pelo Miami Heat. Vejam esta enterrada, ele começou com um behind the back e um... ele se chocou com o Alonso Mourning no ar, estendeu o braço e deu uma cravada sensacional. Vejam isso, ó, behind the back e Alonso Mourning, que era um dos grandes defensores da NBA nessa época, jogando pelo Miami Heat. Número 9, Kevin Johnson em cima do meu Hakim Olajuwon, eu tive que colocar aqui, embora fosse jogador do meu time, porque me marcou muito essa enterrada. Vejam o Alonso Mourning já prevendo o que iria acontecer com ele. Kevin Johnson chutou de 3, a bola voltou, acho que o Danny Ant pegou o rebote, devolveu para o Kevin Johnson, que crau em cima de Hakim The Dream. O Alonso Mourning, que era, nesse instante, duas vezes já o melhor defensor do ano da NBA, jogando pelos Rockets. Se o baixinho Kevin Johnson, que deve ter cerca de 1,90m, veio pelo baseline, vejam essa enterrada. Sensacional, ele quase passou o cotovelo por cima do aro, tem mais um ângulo aí. Olajuwon, um cara de 2,10m de altura. Número 8, Shaquille O'Neal jogando pelos Lakers em cima de Chris Dudley, então no New York Knicks. Vejam o lance, Shaquille O'Neal recebeu a bola e fez um bullying para cima, foi dando bundadas para cima de Chris Dudley e não só enterrou, como agarrou ele com as pernas e empurrou, o que fez Chris Dudley revoltado jogar a bola em Shaquille O'Neal. Furioso com a relação, e falou palavras proibidas de eu dizer aqui no canal, senão vão tirar a monetização fora. F.U. Ele falou para Shaquille O'Neal, que fingiu não saber o que estava acontecendo, vejam a repercussão que deu nesse lance. O clássico fenótipo de pivô defensivo, né, Chris Dudley, vejam no replay. Aliás, o replay é só da empurrada, não é nem da cesta. Depois de enterrar, ele empurrou o Chris Dudley em direção aos câmeras que estavam sentados ali atrás da cesta. Agora sim, o replay da enterrada. Totalmente na força, né. Olha, ele agarrou com as pernas, sei que isso é possível o Chris Dudley, e acabou empurrando ele depois. O que gerou a revolta em Chris Dudley. Número 7. Dwayne Wade em cima de Anderson Varejao. Bom, a jogada começou com o LeBron, jogando por Cleveland, né, ainda não por Miami. Ele toma um toco, eu acho, talvez, do Eric Dampierre, não sei. Dwayne Wade no contra-ataque e jogou o Varejão, que bateu de nuca no suporte da tabela. Ah, não era o Dampierre, era o Jermaine O'Neal. Então, Jermaine O'Neal deu um toco no LeBron, é isso? Ou não chegou a dar um toco e a bola escapou? Acho que a bola escapou da mão do LeBron. Talvez até tenha sido falta. E no contra-ataque, Dwayne Wade cravou lindo em cima de Varejão. O Varejão talvez tenha pensado por um momento em tentar cavar a falta ofensiva. Acabou pulando e tomando esta enterrada de Dwayne Wade. Número 6. LeBron James, agora, no Miami Heat, em cima de Jett, Jason Terry, então, no Boston Celtics. O que aconteceu nesse jogado? O Jason Terry roubou a bola. No que ele roubou, os outros quatro jogadores do Celtics foram para o ataque. Ele perdeu a bola. E, após algumas trocas de passes, o LeBron James cravou em cima de Jason Terry. Olha a cara blasé dele. Como é, eu faço isso todos os dias, a todos os momentos. Nada demais. Olha, quem roubou a bola foi o Dwayne Wade. Aí ele deu para o Mario Chalmers, para o Norris Cole e para o LeBron. Em cima do Jason Terry. O Jason Terry parece o Azeia Thomas, porque ele é baixinho, número 4, e de headband. Mesmo número que o Azeia Thomas usava no Celtics. Número 5. Tom Chambers em cima de Mark Jackson, então, no New York Knicks. Quem disse que homens brancos não sabem enterrar? Aí o Tom Chambers roubou a bola, passou, recebeu de volta. E ele escalou o Kevin, o Mark Jackson, para enterrar. Vejam, eu vou pausar aqui, ó. Ele escala com o joelho no pescoço do Mark Jackson, que faz ele ganhar mais altura. E aí ele vai, olha a testa dele estar mais alta do que o aro. E olha onde está a bola. Ele usou o Mark Jackson de alavanca para enterrar. Número 4. Essa é a clássica. Scottie Pippen, em cima de Patrick Ewing. Começa no ataque dos Knicks, com o Hubert Davis. Acho que o Anthony Mason ali, que tomou um toco contra o ataque do Bulls. Passe para Scottie Pippen, que crava espetacularmente em cima de Patrick Ewing, e passa por cima dele. A la Allen Iverson em Tyronn Lue. E sai provocando o Spike Lee, que está com uma camisa do John Starks ali no lado da quadra. Basketball, not football. Não sei o contexto desse cartaz. E o Pippen tomou uma falta técnica. Aí, ó, o replay da jogada. Espetacular essa enterrada. Scottie Pippen, nesse ano, era o grande líder do Chicago Bulls, né? Esse número 20, o Pete Myers, que deu o passe para ele, acredito, era o substituto do Jordan no time titular, hein? Que fase. Pete Myers de shooting guard. Aí, o Pippen fingindo que estava indignado, porque ele tomou uma falta técnica com a enterrada. Mais um replay, ó. B.J. Armstrong, para o Pete Myers, para o Ewing, para o Pippen, na cara do Ewing. Número 3. DeAndre Jordan, mais recente agora, pelos Clippers, em cima de Brandon Knight, coitado, jogando no Detroit Pistons. Lob City, Chris Paul fez a jogada e Brandon Jennings, Brandon Jennings e DeAndre Jordan acabou com o Brandon Knight. O que eu trouxe o Brandon Jennings na história? Ó, precisaram de dois para levantar o Brandon Knight no chão. Olha o Blake Griffin, que poderia estar no meu top 10. Não vai estar, mas poderia estar. De novo, Lob City, Chris Paul, para DeAndre Jordan. Hum, meu Deus do céu. Tem uma cara que o DeAndre Jordan faz no final. Não sei se vai aparecer aqui. Olha isso, a testa dele passou do aro. Caron Butler. Caron Butler em final de carreira. Ah, essa cara aí, ó. Número 2. Estamos chegando no topo. Julius Irving, Dr. J pelo Sixers, em cima de Michael Cooper, do Los Angeles Lakers. Começamos o ataque do Lakers. James Ward tentou o roubo de bola de Maurice Cheeks. Julius Irving, Rock the Baby. Essa enterrada é espetacular. Eu só não coloquei em número 1, porque tem uma que é mais marcante para mim. Vejam a plasticidade, o jeito que ele carrega a bola. Por isso que é o Rock the Baby, porque parece que ele está balançando um bebê para dormir. Vejam isso. Mas o Cooper até abaixa o pescoço ali, ó. Para não dar na tabela. E o número 1. Sean Kemp. Seattle Supersonics em cima de Alton Lister, do Golden State Warriors. Vamos lá. Desde o ataque dos Warriors. Martuliones arremessa. A bola bate no ar. O próprio Sean Kemp pega o rebote. Fica lá para trás no ataque. Gary Payton arma. Era um playoff só de 92. O ataque segue. A bola vai chegar em Sean Kemp na altura da linha de 3. E ele vai com tudo para cima do Alton Lister. E ainda aponta para ele. No replay. Derrubou o Alton Lister. A posição dele com as pernas abertas. E ainda aponta para o Alton Lister. Que é conhecido no mundo da NBA. Justamente por tomar esta enterrada de Sean Kemp. Ninguém mais sabe o que fez Alton Lister em sua carreira na NBA. Exceto que ele tomou esta enterrada de Sean Kemp. É isso. Esse é o meu top 10 enterradas de todos os tempos. Confesso que enquanto eu procurava as imagens para fazer esse vídeo. Eu me lembrei de pelo menos mais umas 5 ou 6 que poderiam estar nesse vídeo. Então talvez esse vídeo tenha uma parte 2. O que não faz tanto sentido. As melhores 10 enterradas parte 2. Que seriam no caso as melhores 20 enterradas. Mas enfim. Talvez esse vídeo tenha uma parte 2. Antes de acabar esse vídeo então. Para quem está vendo no dia do lançamento. Que é terça-feira. Amanhã quarta-feira às 21 horas vai ter jogo clássico. Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers. Jogo 1 das finais de 2001. Aquele que o Allen Iverson deu um passo em cima do Tyrone Lu. Transmissão com a participação de 2% DPC. Então não percam amanhã quarta-feira às 21 horas ao vivo. Na minha Twitch do Bunchakalaka. Que é Bunchakalive. E também aqui no YouTube. Então nos vemos amanhã nessa transmissão. Espero que vocês consigam ver. Grande abraço. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. E até o próximo vídeo.